Salve, salve a todos, Danilo Montanhoso na quebrada, indo na Feira do Rolo, né? Vem devagarzinho, já tá moiado, tá bom de boa, tá ligado? Feira do Rolo, Caçada Gamer, vamos ver o que vira, isso aí. Vamos que o dia guarda muitas surpresas, né? Então bora, vamos atravessar a avenida aqui com cuidado e vamos lá. Feira do Rolo, terminar com a cachoeirinha, próximo tempo com a cachoeirinha, né? Que fica na enajar essa Feira do Rolo, então vamos lá. Vamos andar mais devagarzinho, então vamos com alguns passinhos, beleza? Então, a vinheta rolando, bora. E rapaziada, vamos começar o vídeo assim, ó. Toda vez que eu vou na Feira do Rolo, agora eu vou pôr minha meta, né? O que seria a meta? A meta é o que eu queria buscar no dia de hoje, entendeu? Além de raridade, os bagulhos, né? E mostrar pra vocês umas coisas diferentes aí, qualquer coisa é só comentar, você fala Pô, montanhoso, filma as ferramentas aí, mano. Pô, será que tem isso? Pode mandar que a gente tenta buscar, mano. Então, eu continuo buscando um pedal de bicicleta. O meu tá cada vez zoando, porque o meu é de plástico, tá ligado? E eu com 150 quilos, 140, né? Baixa a pesa aí, pô. Então, história. Tem jeito. E... E quero um HD também, mano. Só que nessa chuva, né? Então, esquece. Vamos pegar no máximo os cabos e alguns games, né? Com jogos, pá. Só se tiver no precinho. Que a gente passa, pega, passa um álcool isopropílico, né? Aí ele tenta dejuvenescer. Beleza? Essa é a meta. Eu ia pegar esse... Ah, ele tá zoado, né? Mas ia pegar só a parte desse negócio. Esse aqui tá um mês, já. 10 pontos e é mais de 8. Completinho. E violando? Efeito a mão, né? Oi? Esse aí é feito como tinha... É, esse aí é mais pra exposição. É pra enfeite, né? É pra enfeite. Né? Ele tem. Não? Vai levar ele? Não, não. Dá 15, você leva. Não, é que ele tá quebrado. Almoço, gente. Gente. Completinho. Tem que ter cedo. Vai de PC, esse aí, né? É de computador? Play 2? Play 2. E tá quanto? 70. 70? 70. Olha lá, como ela ficou com ele na mão. É uma pessoa da brincadeira. Era aí que eu vou lá, daqui a pouco. Fala não. O que você tem? Você tem? É uma pessoa da brincadeira. Esperou, hein? Esperou, hein? Esperou, hein? Vamos deixar... Não vai, pode. Está aí, né? Está zoada. Está aí, por um jato. Só para enfeite. Olha, do Hot Wheels. Olha aí. Do Hot Wheels. Olha, tem em paralelo ainda só. Não vai, tem em paralelo ainda só. Acontece. Não, tá. Concorda. O tem calo que está pegado? 20. Não? Ele falou que está pegado. Não, tá? 20? Não. É. Se for a gente vai ter parado, não, né? Se for... Para 20, não. Para 20, não. Não, né? Não, é. É. Música Cadê os trutas? Não veio hoje? Não, não veio hoje não, troca com a esquerda Vem a cadeira? Não, é uma coisa que você não vai achar Se você achar o que é mais caro É só me entrar na dele a 4 mil A gente só me entrar E vem que uma droga E vem que eu vou no campo Não está ligando ou não? Não está ligando ou não? Só o canhão dele que não está fazendo Parando Fazer uma PL Isso Acho que passava só o 3 Ainda estou vendo a linha de preço curto Só mecanismo de 150 Passava só o 3 Vou dar o volta aí 150 né? Isso Viu o joguinho já? Tem os cabos já ou não? Tem que estar aqui Aqui os cabos estão aqui Vamos dar uma volta aí E o controle? Tem filha do preto Esse aqui né? Esse aqui está 4 Esse aqui está 3 Esse é sem filha Vamos dar uma volta Vamos dar uma filha do rolo aí O resultado aí Na caçada Foi meio ruim Começou a chover Sai fora Né? Então peguei 3 capinhas de Controle de Xbox De pilha Para completar lá Para me vender né mano? Está ligado né? E é original mano Os 3 Aí ele fez Era 5 reais cada E fez 3 por 10 Também caiu aqui Meio no pé Aqui Aeta Não dá nada Aí As 3 aqui Né? Aí eu peguei as 3 Para pular nos controles Dar uma arrumada E tentar vender eles né? Quem sabe né? Aí Vou guardar esse aqui Eu peguei esse aqui ó Quem manja? Sabe dizer ou não? Ó Esse símbolo Ó Pegando hein? Funcionando Top A única coisa que eu achei ruim Que está descascando Tá vendo? Está saindo bagulho preto Só que tem um probleminha né? Eu fui tão nascer Que eu pensava que ele era Bulk Luffy normal Tá ligado? Só que precisa de um receptor Tipo um pendrive Que você põe no Play 4 né? Então esse é o modelo dele Não sei se vai dar para filmar Wireless É Wireless Stereo Headset Né? Xencha Xencha Fiz aí na internet E é caro pra caramba 1.500 Um fone desse aqui 1.100 Né? Tem um kit de espuma E essa espuma de cima Por 100 reais A troca Eu vim no mercado livre Entendeu? Aí eu não sei mano Peguei para um precinho da hora Né? Você viu que tinha bateria lá Tinha um skate Do Tony Hawk's Nem sabia que Skate aquele Qual Game que é Do Tony Hawk's Tudo Será que é do I? Se pá? Não sei Então vamos ver aqui Esse fone Que não consegue passar Para frente Aí tem que ter o microfone E pá E tá ok mano Tá inteira Ou senão ele já consegue Achar o pendrive Beleza? Então foi o resultado Da fila do rolo Que é meio fraco Né? Não peguei nada Com a coisa vencida Hoje Quase a chuva Mas tá aí Bom Essas capinhas Zeradas Tinha uma par de cor também Mas como os games Os games Os controles Tá tudo preto Né? Isso aqui Tá mais ou menos Mas tá bom Então é estouro Né? Os games O Master System Nem mostrei o preço É uma 130 Né? E Quando Quando pegar o mais baratinho Eu pego eles Beleza? Tamo junto Deixa o like Se inscreve É nóis Chuva Complicou Complicou mesmo Rapaziada Não sei se não Se você é ver Vou estourar Não sei se não Não sei se não Arraig Sobre O A Tchau.